Olha, me perdoe, mas eu tenho o que dizer Virou ódio, o amor que eu sentiria por você Me perdoe, mas eu tenho o que dizer Vai embora, não quero mais te ver Você sabe tudo o que eu estou falando Sei que você sabe Amor dividido, eu não quero não Tá fora da agenda do meu coração Não quero ser o seu bobo Não quero ser o seu jogo Vai viver sua vida Se esqueça de mim Você do lado é pro outro É bem melhor assim Se um dia sente saudade Então o que a gente fez Não pense em voltar Porque não te quero outra vez Delicado é carosamente A todos os cianos do Brasil Um abraço, meu camarada Mulher me perdoe, mas eu tenho o que dizer Me perdoe, mas eu tenho o que dizer Vai embora, não quero mais te ver Você sabe tudo o que eu estou falando Você sabe tudo o que eu estou falando Sei que você sabe Amor dividido, eu não quero não Tá fora da agenda do meu coração Não quero ser o seu bobo Não quero ser o seu jogo Vai viver sua vida Se esqueça de mim Você do lado é pro outro É bem melhor assim Assim que aceite saudade Como que a gente fez Não pense em voltar Porque não te quero outra vez Vai viver sua vida Se esqueça de mim Você do lado é pro outro É bem melhor assim Se esqueça de saudade Como que a gente fez Não pense em voltar Porque não te quero outra vez